Música Começa a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe dar destino adequado a carcaças e restos de animais não abatidos. O autor do projeto de lei é o deputado Antídio Lunelli. Ele ocupou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares para aprovação da matéria. O deputado defende que a medida tem de necessidade ambiental e econômica de Santa Catarina. No texto, ele propõe que o reaproveitamento seja feito por meio de biodigestores, compostagem tradicional e acelerada e incineração. O deputado alerta para a necessidade de minimizar os efeitos nocivos e impactos ambientais causados pelo manejo impróprio desses resíduos. Esta é uma questão que até hoje não foi resolvida definitivamente no estado de Santa Catarina. O que acontece é que a grande maioria enterra isso, coloca isso dentro de suas propriedades, contaminando o lençol freático e assim por diante. E nós que temos uma produção muito grande, principalmente na suinocultura, são milhares de toneladas que nós temos, como na bovinocultura também, na piscicultura, e isso tudo poderá ser transformado em adubo orgânico para que retorne ao meio ambiente, dando a sua contribuição e o aproveitamento de uma forma muito melhor, muito mais ambiental, ambientalmente corretamente. De acordo com dados do setor, a inexistência de um programa estadual sobre o tema resulta em uma perda estimada de 940 mil toneladas de bovinos, 410 mil toneladas de aves, 320 mil toneladas de suínos e 10 mil toneladas de peixes por ano. Com a aprovação do projeto de lei, a Secretaria de Estado da Agricultura seria a responsável por realizar a conscientização dos produtores rurais e criadores, incluindo a adoção de políticas de fomento. A proposta está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para ser votado em plenário e virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado nas comissões.